Assunto sério? Vivi, você se meteu em alguma encrenha outra vez? Não, vô. Mais ou menos. É que eu... É que eu... Eu não consigo contar. Calma, Vivi. Pode falar. Eles vão entender. Foi só um acidente. Acidente? Outro acidente? O que foi? O que foi? Que acidente foi esse? Fala, menina. Eu tô ficando nervoso. Calma! O que foi, Valério? Você ficou tonto? Acho que eu me levantei rápido demais. Senta aqui. Calma, chivalese. Senta aqui. Senta aqui. Calma. O que foi, meu velho? O que foi? Eu não tô enxergando nada. Ele tá passando mal. Ele tá passando mal. Vamos fazer alguma coisa. Valério, calma. Respira. Não, respira, minha velha. Dona Dionísia, a gente tem que chamar o médico urgente. Chama, chama. Você sabe o telefone do médico dele? Você ainda tá ali no caderno de telefone. Pega. Respira, meu. Fica aí com ele. Pode chegar no telefone. Calma, vô. Oh, meu Deus. Não, peraí. Você tá renunciando o cargo mesmo? Você não quer mais ser o diretor substituto do múltipla escolha? Querer, querer mesmo, eu quero sim. Mas também reconheço que eu fracassei no meu cargo. Fracassou mesmo. Ah, não exagera, Frânio. Você vacilou. Mas não chegou a ser um fracasso? É, ninguém tá pedindo pra você renunciar. É evidente que vocês preferem o peixotão. E se meu dever é zelar pela felicidade dos alunos, eu sou obrigado a entregar o cargo. E eu aceito. Compre! Fique sabendo que essa foi a sua melhor decisão. Enquanto o diretor sabe, eu não sabia que você seria capaz de tomar uma decisão tão... ...genial. Fiquem tranquilos, alunos, porque a partir de agora, com muita ordem e disciplina, tudo vai correr perfeitamente aqui. Múltipla escolha. Você tá vendo, Mulambinho? Você tá vendo como é que isso aqui, a tarde fica vazio, as moscas? É, Joãozinho, o Giga só começa a bombar mesmo depois das seis, né? Pois é, esse é o problema, Mulambo. O movimento começa justamente no horário da Dona Vilma, às seis da tarde. Tá? Essa sociedade aqui é a seguinte, a Dona Vilma se dá bem, Joãozinho. Joãozinho é o elenco, tá? Jogado. É, mas o negócio tá ficando bom, Joãozinho. Olha o gato que tá entrando aí. Oi, tudo bom? É, eu queria falar com o gerente. Hoje é o seu dia de sorte, gata, que o gerente sou eu, João, às suas ordens, você pode falar que eu tenho o dia todo pra te ouvir. Oi, João, tudo bom? Meu nome é Soraya e eu sou dançarina profissional. Soraya? É dançarina profissional, é? Senta, senta, Soraya. Obrigada. Continua que eu tô gostando, vai. Então, é, eu tô procurando um lugar pra promover o encontro anual da nossa academia de dança. Quem encontrou? Quem encontrou, Soraya? Encontrou o lugar e o par perfeito aqui que eu sou o meu pé de valsa, eu seguro aqui, dou-lhe uma banda aqui. Obrigada, mas a gente não precisa de par. A nossa especialidade é dança do ventre. Mas que beleza, é, muita vibe, João, eu não vou aguentar. Beleza é esse lugar, eu tenho certeza que as meninas vão amar o espaço. É, assim, só uma coisinha, Soraya, me diz aqui, é, assim, é, de quantas outras meninas é que você tá falando, assim, só pra saber, né, só pra ver se cabe aquilo, diga. Ah, mais ou menos umas sete, eu acho. Você acha que cabe? Cabe, lógico que cabe, cabe você, suas pinhas, suas alícias, suas... Postura, postura, segura, mami, segura, segura. Olha, vocês são o nosso número, entendeu? Vocês são o nosso número, só, é, é, é que fica tranquila, fica tranquila, que o seu evento será um sucesso. Ai, que ótimo. E eu tava pensando em marcar o encontro pra depois de amanhã. Perfeito. Às seis da tarde. Não, às seis da tarde não. Não, às seis da tarde não dá. 13 por 8. Ótimo. Pressão normalizou. O senhor está se sentindo melhor, seu Valério? Tá enxergando bem? Graças a Deus. O borramento da visão é um dos sintomas da crise hipertensiva. Mas quando a pressão normaliza, o paciente volta a enxergar normalmente. Se não houver sequelas, né? Sequelas? Como assim, ele podia ter ficado cego? É, essas crises podem provocar lesões irreversíveis. Mas, graças a Deus, ele foi medicado rapidamente e a pressão voltou ao normal, né? Velho, vê se não dá outro susto desse na gente, hein? Ai, ai, ai. Olha, aqui está a receita, tá? Obrigada. Mas, pra controlar um quadro hipertensivo como o do senhor Valério, medicação só não basta. É preciso seguir rigorosamente a dieta, repousar, evitar aborrecimentos. Só falando assim, elas vão me tratar como se eu fosse um invalido. Pô, para. O que você teve foi sério. A sua neta tem toda razão. O senhor está passando por uma fase difícil. Perder um neto, né? E já está mais do que provado que o estresse é um veneno para pacientes hipertensos, né? O senhor pode ficar despreocupado, doutor, porque este paciente aqui vai seguir à risca as suas recomendações. Nada de sal, doce, gordura. É, e se depender de mim, o meu avô não vai ter aborrecimento nenhum. E se depender de mim, o meu avô não vai ter aborrecimento nenhum.